A gente acabou de entrar no ônibus pra ir pra Porto Icaçú, que é a cidade da Argentina Que é na Argentina E pagou 10 reais cada Deixa eu focar Como é que foca mesmo esse negócio? Saindo do terminal aqui, no último ponto de ônibus Tamo passando pra Argentina Só pra marcar mais um país Acabamos de chegar na rodoviária de Porto Icaçú Aqui na Argentina Agora a gente vai procurar um lugar pra comer Porque já é uma hora e pouco Restaurante, bora pra lá Vai comer o que? Não sei, pedi uma coisa aí, não sei nem o nome Mas a gente vai comer pão com guaraná Pão seco Com guaraná Passar um batom, né gente? Filma eu lá Pegue direito Acabou de chegar a comida Vem um frango no espeto Arroz Pão com maionese E refrigerante Vai ser almoço daqui Esse foi o restaurante A gente terminou de almoçar Agora vai pro Centro da cidade Eu acho que é o centro, né? Andando pelas ruas Da Argentina É diferente do Brasil Mesmo estando perto E fazer o que? Olha isso Você tá filmando, né? Eu Pronto, a gente chegou no centro aqui De Porto e Guaçu Aqui é muito Mil vezes menor do que Porto e Guaçu Gordendo Tá tudo preto aqui Não tá sem nada Vou ir pro sol Comprou essa boceta Vinte e cinco reais Porque aqui aceita Todo tipo de dinheiro Dólar Euro Varani Tudo Voltando da Argentina De ônibus pela ponta E aí E aí E aí E aí